O Espírito Santo tem o complexo portuário mais competitivo e bem localizado do país. E o seu conjunto de estações aduaneiras de interior, armazéns gerais e retro áreas portuárias oferecem excelência em alternativas logísticas. Neste cenário, destaca-se o Grupo Otto Andrade, que desponta como um dos principais protagonistas deste processo devido ao know-how e a sinergia entre suas empresas nas operações de comércio exterior. 1974. Nasce o Grupo Otto Andrade. Em 1988, inaugura suas atividades em comércio exterior através da Eximbis Comércio Internacional, uma organização fundapiana entre as maiores empresas importadoras do país. A Eximbis é reconhecida internacionalmente pela qualidade dos serviços de logística e, em particular, na nacionalização e no armazenamento de produtos importados. A excelência e agilidade no acompanhamento de todo o processo de importação valeu a Eximbis a certificação ISO 9002. Localizada na região da Grande Vitória, a Eximbis dispõe de instalações modernas com câmara frigorífica especialmente projetada para armazenagem de produtos especiais, armazéns para estocagem e sistema verticalizado, movimentação mecanizada e sistema de segurança e segurança eletrônica e armada. A Eximbis disponibiliza módulos escritório para uso dos clientes e oferece um completo centro de distribuição nacional. Um dos grandes diferenciais da Eximbis é o atendimento completo, inteiramente customizado com aplicação de soluções de logísticas, aliando as melhores técnicas de transportes ao conhecimento das melhores práticas de comércio internacional, o que permite uma considerável redução do prazo e do custo da operação. A Eximbis executa o follow-up de suas operações desde o picado em qualquer parte do mundo até a entrega em qualquer ponto do território nacional. Profissionais altamente especializados contratam o frete internacional, acompanham o embarque e a acomodação da carga, o desembarque e transporte para recinto alfandegado, responsabilizando-se por todas as providências para o desembarasso como cálculos e pagamentos de tributos, registros, liberação e emissão de notas fiscais. Nos armazéns gerais, a Eximbis está estruturada também para serviços como conferência, separação, embalagem, estocagem adequada à conservação dos produtos, distribuição, enfim, a contratação do frete até a porta do cliente. Toda a operação door-to-door é garantida por seguradoras e documentada em relatórios contínuos sobre o posicionamento das cargas e dos processos, disponibilizados também para o acompanhamento via internet. Hiper Export, terminal retro portuário alfandegado, opera no regime de entreposto aduaneiro com adequada estrutura para movimentação e armazenagem de contínuos e cargas diversas em área alfandegada. A Hiper Export está localizada estrategicamente em frente ao porto de Capuaba e oferece serviços de estocagem e manuseio de carga e ainda armazenagem de alimentos, cosméticos, matéria-prima para produtos alimentícios, entre outros. É dotado de armazéns cobertos, empilhadeiras, pórticos móveis, cavalos mecânicos e hidráulicos, pranchas de carga e descarga e balança rodoviária. Multilogística Soluções Logísticas, empresa que detém participação acionária na Silotec, Permissionária da União Federal, que administra a estação aduaneira de interior EAD 2. A Silotec é reconhecida pelas suas instalações, equipamentos e técnica altamente qualificada. TMM Transportes Marítimos e Multimodais, Permissionária da Receita Federal, que administra a EAD Nova Iguaçu, atendendo ao Complexo Portuário e Aeroportuário do Rio de Janeiro. A TMM dispõe de armazéns químicos e climatizados, pátio de estocagem pavimentado, modernos equipamentos para o manuseio de cargas e serviços acessórios, como montagem e etiquetagem. O Grupo Otto Andrade é responsável pelo único voo internacional de cargas que opera no aeroporto de Vitória. A concretização da rota aérea Miami-Vitória sem escalas foi viabilizada em parceria com a Pringia e a Lanchile. Transporte mais rápido e seguro, com redução dos custos e otimização da logística. Terminal Portuário de Peiú, no Porto de Paú, com 260 metros de pia, 50 mil metros quadrados de pátio asfaltado para estocagem, armazém alfandegado com 2.100 metros quadrados, equipado com o que há de mais moderno, tecnologia e competência em apoio logístico. Paul Vitória Offshore Logistics, pioneira nos serviços de logística offshore que opera uma supply base, atendendo a companhias que exploram petróleo em alto mar. Está surgindo mais um grande empreendimento. Nisibra, companhia brasileira de supply base, em implantação da enseada de Jaboruna em Vila Véria. Ampliará ainda mais a capacidade de atendimento a multinacionais em torno da exploração de petróleo. A Nisibra, em breve, irá oferecer excelência técnica e estrutural nas operações de supply ao longo da costa capixaba e fluminense. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto